Galera, estamos saindo agora de Linhares, aqui no Espírito Santo Já são 5h15 da manhã, hoje estamos saindo mais cedo É o dia mais cedo que a gente está saindo da nossa viagem Então o dia amanhece É o nosso último dia de viagem até o Rio, né? E aí não queremos forçar tanto e queremos tentar chegar mais cedo lá Aí vamos, vamos trocar a viagem agora aqui Para ver até que hora de chegar em casa Vamos que vamos Olha galera, isso é tudo em inundação aqui no Espírito Santo Chove muito, já passamos com muita chuva agora aqui em Linhares E agora está tudo cheio e lagado aí, olha É alta, força É alta, é baia, é baia É alta, é alta É alta, é alta Ah, é alta, é alta É alta É alta Não sei, deve ser um capô no meio, longe né? Longe do listo é isso ai Mosteiro de indolista Bonito né? Aí é só no Parama ali pra dar uma olhada lá, melhor dar uma visitada Porque a gente tem um... Queremos chegar hoje no Rio, né? Queremos chegar hoje ai pra não perder tempo Tem mais... 580km até lá Pra não perder muito tempo a gente vai direto E vamos que vamos Isso ai galera, estamos parados aqui mais de hora em É Ibirassu né? É Ibirassu, aqui no Rio... No Espírito Santo No Espírito Santo Segundo informações lá pra dentro Houve um acidente lá né? Pelo que consta ai, foi um carro pequeno Bateu de frente com uma carreta E com isso tá tentando limpar a área aqui Pra gente seguir viagem Mas já tô mais de hora parado Tá brabo hein? Tá brabo Foi ultrapassar viu? Quando chegar ali na frente a gente vê se dá pra mostrar mais alguma coisa Sobre o acidente Isso ai Pronto né galera? Estamos aqui parados ainda Por causa do acidente E ai estamos vendo essa paisagem aqui Nesse trem aqui passando Foi-se o trem Foi-se Nós aqui parada ainda Vai aqui, vai aqui, vai lá de cá Ae galera, como eu falei o acidente foi aqui ó Olha o caminhão com estrago na frente do caminhão branco Gente a porrada foi muito grande Olha o carrinho pequeno como ele tá Ae galera Coisa horrível cara Viajante né, viajando Dois carros pequenos Acontece uma derrota dessa Um pegou fogo na hora já Por isso tem que ter muita tensão na estrada hein É Finalizando uma curva Ou iniciando dependendo do lado né O que acontecia eles vinham Como foi na mão de lá né Isso é triste cara Isso é triste cara Isso é triste cara É O que aconteceu O que aconteceu E ela ia aqui né mano Ele ia na nossa mão e tentou O caminhão ia descendo Então e ele ia E ele tentou ultrapassar É o caminhão vinha descendo Então eles iam subindo aí Foi isso que aconteceu Nossa pior que ainda pegou o outro carro né Pegou dois carros pequenos E um pegou fogo né Aquele que pegou fogo coitado Eu acredito que os passageiros não devem ter Exigido Não aquele moço lá atrás Que foram quatro vítimas É Ai meu Deus Olha Olha o tamanho do Do relacionamento Os Valdês brotaram os cílias né É É muito triste Vamos com fé em Deus Já dá tudo certo Vamos chegar em paz Ai ai Agora eu perdi mais tempo aí né É É Olha Você não conhece o trecho? Uma Rio de Janeiro Hã? Você não conhece o trecho? Pois é Ainda também vai voltar agora É Eu ia perder um tempão agora ali rapaz É Eu ia ter Vamos lá, lá no rio. E aí galera, Alphaville, estão passando nos Estados Unidos São Paulo e Alphaville São Paulo e Alphaville São Paulo e Alphaville Mas aqui é Espírito Santo Não enrola não Aí galera, visual bonito aí, estradão E aí galera, os viajantes da estrada aí, os motocas E aí galera, Rio Itapemiri Quebrou a ponte ali Aí galera, acabamos de entrar no Rio de Janeiro Faltou 15 para 1 Entramos agora no estado do Rio E vamos subir agora Vamos subir até chegar na cidadezinha Na cidade maravilhosa né Vamos que vamos Eu cochilei Não gravei A divisa Ai ai, quando eu vi já estava em cima Mas enfim, já estamos aqui no Rio Vamos 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 Olha só o bonito aí galera Olha só o bonito aí galera Rio de Janeiro Rio de Janeiro, ilha da Conceição Bom E aí E aí Amanhã Vamos pegar a ponte agora hein E aí E aí E aí E aí Longa meus amigos, rodamos muito Já estamos chegando E agora vamos subir a ponte Rio Niterói Cruzar do outro lado dela, estamos seguindo Cada vez mais próximo, de casa Chegamos no rio Escarra para mesmo Olha ele manda a vara aí Olha ele manda a vara aí Eu ando no meu Nordeste, gente Mas ando no Rio de Janeiro também Já adotei como meu Mas ando no Nordeste Estão deixando a ponte agora, galera Olha o engrafamento Para pegar a ponte Acho que o povo dá um Olha para a renda ali embaixo da Avenida Brasil Aqui é Avenida Brasil Aqui embaixo é o que nós vamos pegar agora Eita É isso que nós vamos encarar agora, hein? É Realmente chegamos no rio Eita ferro Lado esquerdo sobe E o direito vai Esquerda você não quer ponte Só Jesus está calmo E vamos que vamos, meu povo Olha que o outro fazendo bobagem Vamos encarar agora esse engarrafamento aqui Galera Boa noite Pessoal, acabamos de chegar de viagem Fizemos uma boa viagem, graças a Deus Foi desde o dia 31 de logo cedo, né? Que a gente saiu daqui do rio E demos a nossa volta no Nordeste aí Não foi possível fazer vários pontos turísticos, né? Como a gente imaginava que a gente poderia ter tempo para isso Mas como nós temos famílias e parentes em três estados no Nordeste Nós demos preferência de ficar mais um tempinho com eles E com isso perdemos muito tempo, assim, em termos de passeio de turismo Mas o que podemos fazer, nós fizemos que a gente O que nós achamos um dos mais importantes no Nordeste É Jericoacoara, né? Lá na Vila de Jeri A ilha, né? É a ilha A vila de Jeri, né? Então fizemos e curtimos lá Fizemos passeiozinho legal e tudo mais E o restante a gente deu a opção mais Ficar em casa de parentes Entendeu? Nesses estados aí E correr estado Correr estrada, correr estado Foi o que nós fizemos Foi um bom passeio, graças a Deus Chegamos bem A gente poderia... Chegamos agora pouco Chegamos aqui 7h40 da noite Poderíamos ter chegado mais cedo? Sim, poderíamos Mas nós tivemos imprevisto na estrada Como teve os acidentes na estrada Que vai estar no vídeo aí, né? Que eu vou mostrar aí Teve desvio Desvio de estrada também Por cratera na rodovia Tudo isso fez com que atrasasse Nossa chegada Mas graças a Deus Chegamos bem Aqui está com saudade Aqui é o Zéu O Zéu está com muita saudade O Neguinho está ali Já está descansando Deitadinho Não quer nem saber de nada Entendeu, galera? Mas foi uma boa viagem Graças a Deus Deus nos acompanhou E a gente chegamos bem Graças a Deus É isso aí Foi maravilhoso Então é isso, galera Até a próxima Até a próxima Ai meu bebê Você é saudade do Zéu O Zéu está com muita saudade O Neguinho está ali descansando O bichinho cansou O Neguinho viajou com a gente Está ali, frana de boa Esse ficou Esse ficou O Pai dele O Neguinho está com muita saudade 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 O Neguinho está com muita saudade